Fala galera, se está no canal RB Computer, sejam todos bem-vindos ao mais novo canal de PCismo aqui da plataforma. Pessoal, dessa vez eu estou aqui com The Witcher 3, Wild Hunt, o patch de nova geração que saiu para PCs e para consoles. A gente fez um teste aí há alguns dias atrás, desse mesmo jogo aqui na RTX 3070 com Ryzen 2700. O modelo 3070 era o modelo da 51 RISC que você encontra lá no nosso site RB História, que é um concatenado de todas as peças e preços filtrados ali por nós do AliExpress, também da Terabyte Shop e da Amazon. E essa RTX 3070 custa mais ou menos ali por volta de 2000 a 2200 reais. Só que a gente viu que o jogo estava rodando um pouco mal, o jogo estava crashando, o jogo estava tendo muito stuttering. Então a CD Projekt lançou um patch de correção e agora eles dizem que o jogo está rodando perfeitamente bem. Só que a gente não vai testar de novo na RTX 3070. Eu tenho aqui uma 3080 Ti, que é o máximo que eu recomendaria você comprar hoje em dia para jogar. Essa placa custa ali no nosso site mais ou menos uns 5 mil reais e eu não compraria nada além disso. Acima da 3080 Ti a gente tem a 3090, a 3090 Ti, a 4080 e também a 4090, que são placas aí só para a galera da branquitude. A placa custa entre 8 mil e 10 mil reais e eu não recomendo de forma alguma que você gaste isso para jogar. Além da 3080 Ti, nessa configuração a gente tem um Core i7 de 12ª geração, 12700K e 16GB 3733. Ou seja, é a configuração máxima que a gente pode ter num PC de jogo. Gastar mais do que isso é pura insanidade. Isso daqui já beira a insanidade. Eu recomendo sempre uma 3070 ou uma 3080 no máximo. Assim como uma 6700 XT ou uma 6800 e 6800 XT. Mais do que isso, você vai estar gastando muito e vai estar tendo pouco benefício. Então, a gente vai dar uma olhada aqui como o jogo está funcionando. Já se inscreve no canal, acessa lá o nosso site, o rbstore.net. Dá uma olhadinha também no nosso grupo do Telegram. Tem muita gente lá que economiza muita grana porque a gente trabalha ali o dia inteiro soltando as melhores promoções para você, beleza? A gente vai começar a sortear também gift card para a galera que está participando lá do nosso grupo do Telegram. Então, sem mais delongas, vamos lá testar esse patch corrigido da nova geração do Witcher 3. Vamos lá. Então, vamos lá pessoal. Estou aqui em Skellig. Hoje a gente fez os testes da RTX 3070. Dá para ver que o jogo está rodando bem liso, né? E bem bonito. Não está tendo nenhum stuttering, nem nada a princípio. Aqui em Skellig já é bem pesado. Quando a gente está testando aqui no mundo aberto, o jogo é um pouquinho mais leve. Mas quando a gente chega aqui nesse vilarejo de Skellig, por menor que ele seja, já pesa bastante. A principal mudança nessa correção que eles fizeram desse patch não foi corrigir o stuttering, não foi melhorar os gráficos, não foi o jogo ficar mais rápido. Não foi essa a principal reclamação do PCista. A principal reclamação do PCista em todos os fóruns era que o MSI Afterburner não funcionava. E agora ele, tum, magicamente funciona. Então, está aí o PCismo para que a gente possa ver as estatísticas ali de funcionamento do PC e tirar nossas conclusões se o jogo está funcionando bem ou não. Finalmente os caras corrigiram o maior problema desse patch. Vamos dar uma olhada aqui em como o jogo está rodando com tudo no Ultra+, sem as features do Ray Tracing habilitadas. Traçado de raiz, iluminação global, traçado de raiz de reflexo, sombras e também o ambiente oclusão. Tudo isso desligado, porém os gráficos no máximo. E o jogo está rodando em 4K. DLSS no modo qualidade. E eu estou rodando em uma televisão 4K, que ela é 1440p 144Hz e em 4K 60Hz. Eu prefiro 4K 60Hz, porque fica muito liso aqui. Muito liso, muito, 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 muito liso. A gente vai testar também em Novigrad. O pessoal falou, pô, Baltama, quando chega em Novigrad, cai muito. Fica tudo muito mais pesado do que em Skellig. Esse vilarejo em Skellig é muito pequeno. Beleza, a gente vai tentar achar uma plaquinha aqui. E vamos dar um pulinho lá em Novigrad. Então dá para a gente ver ali que o PCzão, ele está fazendo, a placa de vídeo está fazendo 50%. Está precisando de 50% de todo o poder dela para poder fazer 60 quadros em 4K, rodando com tudo no Ultra, sem os efeitos do Ray Tracing. Ou seja, você usa apenas metade da placa para em 4K você conseguir fazer 60 quadros liso. A placa de vídeo está consumindo ali 330 watts, o processador 60 watts, 5% de uso. E, cara, o jogo está muito bonito em 4K. Caso eu tivesse uma placa de vídeo dessa daqui, caso eu fosse comprar, seria essa configuração aqui que eu usaria. O jogo não vai cair de 60, provavelmente, em momento nenhum. O jogo não está tendo nenhum stuttering, está rodando liso, 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 liso. Só que a NVIDIA, assim como a AMD, precisam movimentar o mercado de placa de vídeo. E assim como eles precisam movimentar o mercado de placa de vídeo, eles precisam que novos jogos, novas features sejam cada vez mais usadas de uma forma melhor pelos fabricantes de jogos, pelas desenvolvedoras. E como não está tendo jogo novo, e você desenvolver jogo novo é muito mais difícil do que você pegar um jogo velho e dar uma garibada. Para vender placa de vídeo, o que as empresas fizeram? Pegaram um jogo de 2016, que rodava perfeitamente, deram uma garibada e fizeram com o que? Com que ele não rode bem em nenhuma placa de vídeo. Então, se você liga os efeitos de ray tracing num jogo de 2016, ele passa a não funcionar, mesmo numa RTX 3080 Ti. É o que a gente vai testar exatamente agora. O jogo está fazendo 60 quadros, liso. Vocês não viram nenhum risquinho ali de stuttering no frame time. A gente vai ligar o ray tracing agora. E a gente vai ver a mágica acontecer, né? Os frames vão cair bizonhamente. Mostrando que o ray tracing, na minha opinião, é uma tecnologia que não funciona. Infelizmente, não funciona. E isso aqui foi lançado pela primeira vez na série 20, né? Então, teve lá 2060, 2070, 2080, 2080 Ti. Agora a gente tem a 3080 Ti. Se funciona na 4080 e na 4090, eu sinceramente não sei. Não vi essas placas, não vão chegar para mim tão cedo. E também são placas que custam muito caro. Então, vamos habilitar aqui o ray tracing. Se a gente habilitar só essa configuração aqui, TR, que é tudo ultra com os raios da iluminação global ligado. A placa já vai para 99, 100% de uso, 100% de uso. E caiu ali para 53 quadros. Ou seja, só de você habilitar a iluminação global, a RTX 3080 Ti já não aguenta em 4K rodar o Witcher liso. Ali caiu. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar lado a lado. Iluminação global ray tracing habilitada. E a gente vai colocar aqui também desligado. Vou desligar novamente para a gente ver se existe alguma diferença gráfica. Agora, a iluminação global está desligada. Sinceramente, visualmente aqui, eu não vejo nem uma foca indiferença. Nenhuma. Nenhuma. E agora eu vou habilitar... Está tendo uns glitz ali na sombra, né? E agora eu vou habilitar todos os recursos. Então, sem o ray tracing ligado, A placa de vídeo faz 50% de uso, 60 quadros em 4K. Quando a gente vem aqui e habilita a iluminação global, Ela sobe para 100% e 53 quadros. Então, vamos ligar o jogo no máximo. No Ultra, TR Ultra. Isso aqui, antes do patch, tu botava aqui no Ultra, o jogo travava. Né? Eles consertaram. Então, se a gente habilita tudo, né? O jogo cai para 42 quadros. Mas, aí sim, eu sinto uma diferença. Pedir para o diretor botar aí. Dá para a gente ver ali os reflexos da montanha na água. Dá para a gente ver que tem um brilho a mais ali na água. Dá para a gente prestar atenção também nas sombras, Que ficaram um pouco mais densas. E também no ambiente oclusão. Né? A gente consegue perceber ali alguns detalhes das sombras. Parecem um pouco mais escuros, né? Tem os contornos melhores. Em algumas partes ali do sombreamento. Né? Principalmente das plantas. Eu consigo notar, sim. Aqui eu consigo notar. Ficou realmente mais bonito. Na grama e tal. Vamos voltar aqui mais uma vez. Né? Vamos desligar tudo. Vamos lá. Aqui no Ultra, TR. Desliga esse aqui. É, dá para notar, sim, uma diferença. Principalmente na sombra. Olha o reflexo ali. Pode ver que o reflexo sumiu. Da água, da montanha. Realmente dá uma diferença legal. Dá uma diferença legal. Mas é aquela parada, cara. É a diferença. É... Não é que só os inteligentes podem ver. Mas é uma diferença que você jogando tanto com o Ray Tracing como sem o Ray Tracing. Você vai acostumar, né? Você vai acostumar. A diferença é que sem o Ray Tracing, o jogo funciona em 60 quadros liso. Né? O jogo funciona em 60 quadros liso. E com o Ray Tracing, vamos habilitar aqui mais uma vez. No Ultra, né? O jogo funciona com 43 quadros. Fica um pouco mais bonito, sim. Né? Você nota, sim, que fica um pouco mais bonito. Só que 43 quadros, cara... É complicado. Principalmente para o cara que joga no PC. Mas volta... Pô, Ray Tracing em 4K, cara. Tu tá querendo muito. Pra gente ver. Olha os reflexos como é que foram bonitos ali na água, ó. E aqui sem o Ray Tracing. Dá uma diferençazinha legal, né? Dá uma diferençazinha legal. Coloca aí pra gente. Lado a lado bonitinho. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos colocar aqui o Ray Tracing em 1440p. Né? Baltar, você tá querendo demais. Ray Tracing é muito pesado. Né? 4K é complicado. Vamos lá. Então, aqui tudo habilitado. 1440p. Ray Tracing ligado. Bonito. Né? Tá bem bonito. DLSS qualidade. 70 quadros. Beleza. Né? O jogo faz... 70 quadros. Mas... Será que tem quedas? Vamos lá. Vamos dar uma voltinha por aqui. Aqui o pessoal falou... Que não pesa tanto. Já caiu ali pra 59, 58... 56... 53... Será que quando a gente chegar no vilarejozinho... Vem os bichinhos. Como é que eu bato, cara? O cara vai batendo bichinho. Não sei mais lutar na Witch. É maluco. Pronto. Matei todos os lobinhos. 54... 56... Isso em 1440p. Claro, eu poderia botar aqui o DLSS em modo equilibrado. Né? Vou tirar aqui do modo qualidade. E vou botar o DLSS no modo equilibrado. 60 quadros. Cara, pra mim o maior problema do Ray Tracing... Não é nem a queda de quadros que dá. Mas toda vez que você habilita o Ray Tracing... Os jogos começam a dar... Stuttering. Né? Os jogos dão stuttering. Pode ver ali no frame time. Então... É uma coisa... Pô... Complicada demais, cara. É... Por exemplo... O Witcher foi lançado agora... Provavelmente pra vender as... 4 mil. Porque na 3 mil... Não funciona. Tá aqui, ó. Não funciona. Não, quer dizer... Tudo bem, Baltar. Você tá sendo... Você tá sendo... Leviano. Funciona. Mas... Pô, pra mim funcionar no PC... 60 quadros. Né? E você não consegue... Colocar... Uma 3080 Ti... Pra funcionar em 60 quadros. Chegou aqui no vilarejo, ó. 50. Um vilarejo pequenininho. Se eu não me engano... Por aqui tem uma plaquinha. E a gente pode... Viajar lá pra Novigrade. Né? E quando você coloca aqui... Em... O DLSS em desempenho... Desempenho não. Em equilibrado. É... Perde bastante qualidade, cara. Perde bastante qualidade. Então é complicado, né, cara. É... Os caras lançaram isso aqui, cara. Claramente... Pra poder vender as 3080. Porque... 34.080. Porque não tem... Não tem por que você comprar uma placa dessa. Hoje em dia. Você vai comprar um 4080. É um 4090. Pra jogar o que? Valorant a 500 quadros? CS a 500 quadros? Witcher 4? Não. Você é pesista. Você vai jogar Witcher 3... De novo. Pela décima vez. Só que agora é Witcher 3... Ray Tracing. Vamos lá viajar pra Novigrade. Vamos ver como é que fica lá. É... Eu nem lembro como é que faz. Né? Aqui é... Skellig. Mapa do Mundo. Novigrade. É aqui. Vamos entrar aqui. Caraca, hein. Consegui. Hum. Então vamos lá. Estamos aqui em Novigrade. É a noite. E o peso... É... Um pouquinho mais pesado ali do que... Stuttening. Doido, ó. Stuttening. Levam 30 quadros. Chegou a cair ali pra 30 quadros. É engraçado. Tipo assim... 29 quadros. É... Aqui em Novigrade. Novigrade sempre foi o lugar mais pesado, né? A galera sempre fazia os testes aqui em Novigrade. E dá pra você ver ali, ó. Um Core i7. Né? 12700K. Um processador monstruoso, né? De 20 threads. Ele tá gargalando. Né? A placa de vídeo tá fazendo 77% ali. 80% pra fazer 43 quadros. O que mais você precisa pra rodar um jogo de 2016? Né? O que mais você precisa? Witcher funcionava, cara. Já tava funcionando perfeitamente. Eu zerei Witcher numa Rádion 290X. Uma placa de 2014. Né? Então... Os caras simplesmente pegaram o jogo que funcionava e... Transformaram ele numa versão que não funciona. Mas... Você pode... Vir aqui. Vamos lá. Vamos botar no 4K de novo. E ver se a gente consegue 60 quadros... Aqui. Beleza. 4K... Ray Tracing. Ficou a mesma coisa. Ó. Porque o processador tava gargalando pra caralho em 1440p. Quando você bota em 4K... Fica a mesma coisa. Mesma quantidade de frames. Né? 40 quadros... Aqui em 9 grade. Vamos desligar... O temidão. O Ray Tracingzão. Vamos lá. Vem aqui no Ultra TR... E desliga o Ray Tracing. O jogo magicamente... Vai pra 60 quadros... Numa lisura... Incrível... Né? Usando... 56%... 100 watts a menos... Né? E consequentemente... A temperatura da placa de vídeo... Vai começar a cair... Consequentemente... Vai fazer menos ruído aqui... Na minha cabeça... Porque tá fazendo bastante ruído ali... A placa de vídeo... E o jogo fica liso, cara. E o jogo fica liso. Então... Qual... Qual a razão... Pra você habilitar o Ray Tracing aqui. Se numa 3080 Ti... Em 1440p... Não funciona. Né? Você vai fazer o que? Comprar uma 4080... Pra você poder rodar um jogo de 2016... Que muito provavelmente... Você já jogou... Já zerou... Já debulhou... Vai comprar 4090... Qual o sentido, cara? O Ray Tracing é uma tecnologia... Maneiríssima... Mas pra mim... Já tá mais que provado... Que não funciona... Que não funciona... Quer dizer... Quando a gente vai poder jogar o Witcher 3... Com o Ray Tracing... Quer dizer... Eu não vou jogar de novo... Mas quando a gente vai poder jogar... De uma forma satisfatória... Quando as 4080... 4070... 4070 Ti... Começar a aparecer no Alex Price... Por 3 mil... 4 mil... Quando isso vai ser? Não sei... Talvez quando já tiver... Uma... Uma RTX 5 mil... Né? Qual é o sentido disso, cara? Qual é o sentido? Né? Os caras sabem... Que o PCista vai ligar aqui... O Ultra mais... E vai falar... Pô, mas tem o Ray Tracing... Pô, mas eu queria jogar com o Ray Tracing... Pô, mas o Ray Tracing é incrível... Pô, mas as sombras... A iluminação global... Caraca... Não, cara... O que é que eu vou fazer? Eu preciso... Trocar de placa de vídeo... Eu preciso trocar de placa de vídeo... Aí o cara vai lá... Vende a 3080 Ti dele... A 3070... E pega uma 4080... Que eu nem sei... Nem sei... Se roda tão bem assim... Né? Parece que o jogo tem... Lá... Aquele novo DLSS 3... Né? Que gera... Frames... A mais... Né? Interpola... Os quadros... Né? Cria um frame... Entre dois frames... E isso é uma tecnologia... Bem interessante... Né? Faz tipo um... Motion Blur ali... Né? Só que... Eu não sei como é que fica em questão de stuttering... Você ligar... É... Porque toda vez que você liga... O RTX... Toda vez que você liga o RTX... A placa sobe bizarramente pra 100% ali... E começa a dar uma porretada... De stuttering... Que torna o jogo... Injogável... É assim em... Absolutamente... Todos os jogos... Que tem Ray Tracing... A não ser os que já estão ficando antigos... Como por exemplo... Control... Né? O Control que foi um jogo aí... Que lançaram pra poder vender... Placa de vídeo também... Então ele foi lançado quando a gente tinha... A 2080... A 2080 Ti... E agora com a 3080... A 3080 Ti... Você roda o Control... É... Com Ray Tracing, né? E então o Witcher que foi lançado agora... A gente tem a 3080... A 3080 Ti... Você só roda com a 3080... Com a 4080... A 4090... Né? Então esse aí é o mundo do PC... Galera... Não caiam nessa... Né? Não caiam nessa... Cês... Conseguem ver que o jogo roda... Perfeitamente bem... Em 4K... Né? Com absolutamente... Tudo no máximo... Só desligar... O RTX... Então pessoal... Eu vou ficando por aqui... Eu agradeço mais uma vez... A força que a galera tem dado pro canal... Entra no nosso grupo... Do Telegram... Tem muito canal... Doido... Aparecendo por aí... Contando historinha... Querendo vender... Besteira pra vocês... É... Só pra ganhar dinheiro... Valorizem... Aqueles que fazem... Um trabalho de verdade... Isso não é uma crítica pra ninguém... Né? Mas tem muita coisa bizarra... Aparecendo por aí... Na internet... Então... Veja bem aí... Quem vocês estão... É... Apoiando... E... Acesse a nossa loja... RB Story... Qualquer dúvida... Você pode mandar e-mail... Pode mandar mensagem... Pros caras lá no grupo do Telegram... Que trabalham comigo... Eles vão... Me enviar... Pode falar comigo no Instagram... Pode falar comigo no Twitter... Todas as minhas redes são abertas... Eu sou muito... Tranquilo de... De você encontrar... Pode aparecer nas lives... Na Twitch... E mandar mensagem... Que eu vou responder as suas perguntas... Eu leio todos os comentários... E... É isso aí... Dá o like aí pra ajudar... Compartilha lá no seu grupo de pescismo favorito... E é nóis... Tamo junto... Um grande abraço... Até a próxima... Fui! E aíÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ